Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas Gente, hoje eu quero trazer pra vocês aqui uma atualização que acabou de acontecer na Pruto TV Pra quem não sabe, a Pruto TV acaba de adicionar a sua grade mais 6 canais Mas antes de mais nada, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito Vai lá gente, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like, compartilha com os amigos, faça um comentário Mas não deixa de participar não, tá? E não esquecendo também do nosso segundo canal Vai lá gente, se inscreve lá também O nosso segundo canal é chamado Cantinho da Jânia É um canal só de conhecimento e curiosidades Tenho certeza que vocês vão gostar E como eu tava dizendo, a Pruto TV, que é a principal serviço de streaming de televisão gratuita do país Acabou de estrear 6 novos canais em novembro A partir do dia 15 de novembro Além dos três canais temporários com o tema Natalino São três canais fixos Os canais temporários ficarão disponíveis até o dia 6 de janeiro E o primeiro canal que eu quero apresentar pra vocês é o canal Padrinhos Mágico Canal 727 É o canal que mostra um desenho animado do Timmy Turner Um garoto de 10 anos que vive na cidade de Misdalen E um dia, esse garoto recebe a visita de duas fadas madrinhas Uma chamada Cosmo E o outro chamado Wanda Que no caso, é um casal E eles vieram pra realizar qualquer desejo de Timmy Turner A não ser aqueles que violam as regras É bem interessante, é bem infantil Mas eu tenho certeza que muito adulto também gosta, ok? O segundo canal que eu quero apresentar pra vocês É um canal só de filmes É o canal Filme DR Canal 64 O Filme DR é um canal de filmes Que conta com a seleção de grandes especialistas do cinema Grandes indicações por quem entende da sétima arte Vai ter filmes na medida certa pra todos os gostos Tem filme de romance, ação, drama, comédia Enfim, todos os gêneros Tenho certeza que vocês vão gostar Canal 64 Fruto TV Filme DR Beleza? O terceiro canal É o canal Beyblade É o canal 335 Que conta a história de um garoto chamado Kinyu Que se torna amigo de Itacau E eles juntos percebem que precisam de um Beyblade Muito melhor, muito mais rápido Para derrotar o mais pesado dos Hiruta Canal 335 Canal Beyblade Agora partindo para os três canais Que são canais dedicados somente Ao Natal Que são canais temporários Que vão ficar disponíveis somente até o dia 6 de janeiro Tem um canal também dedicado a filmes É o canal Pruto TV Cine Natal Canal 95 É o canal onde terão os melhores filmes E especiais de Natal em um só lugar Pruto TV Cine Natal Reúna todos os seus familiares E prepare-se para descobrir O que este canal tem de melhor Beleza? Canal temporário Pruto TV Cine Natal E o quinto canal é o Pruto TV Cine Natal Canal 96 Neste canal você vai encontrar o espírito natalino presente em sua casa 24 horas por dia Onde você vai acompanhar as mais lindas e belas paisagens de Natal Entre árvores de Natal, luzes de Natal, lareira São belas imagens acompanhadas com belas músicas de Natal instrumentais Somente músicas instrumentais Pruto TV Cine Natal Canal 96 E para completar nossa grade Pruto TV Músicas de Natal Se você sonhou em comemorar o Natal em frente a uma lareira É só chegar Neste canal você vai encontrar as suas canções de Natal preferidas Acompanhadas por imagens encantadoras de lareiras, árvores de Natal Tudo também relacionado ao Natal Só que as músicas no caso não são músicas instrumentais São as músicas que você já conhece do Natal mesmo Como você já conhece Já chegou o Natal, Jingle Bell E outras músicas relacionadas somente ao Natal Beleza? É isso aí gente Bem rapidinho que eu tinha para passar para vocês aí Pruto TV 6 novos canais 3 fixos e 3 temporários Com o tema natalino Beleza? Se você gostou não esquece Aquele like bacana aí para a gente Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu gente Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus